Música O plenário da Alerj ganhou as cores do arco-íris para a entrega do prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade de 2022. Artistas e profissionais da mídia foram homenageados numa cerimônia que teve música, desfile de moda e performances. A iniciativa foi do deputado Carlos Mink e contou com a presença de outros parlamentares. Além dos artistas, cantores, transformistas, os jornalistas estão na linha de frente da verdade. Essa luta avançou muito porque a imprensa divulgou. O Congresso conservador não aprovou. Quem aprovou o casamento LGBT e a União Civil Homoafetiva foi o Supremo, depois de manifestações de milhões de pessoas nas ruas, cobertas por jornalistas, muitos dos quais foram insultados por dirigentes nacionais. Então a gente está aqui homenageando a liberdade de imprensa e aqueles que permitiram as cores do arco-íris, as suas demandas, chegarem nas casas de milhões de pessoas. Eu acho que é de extrema importância a gente conseguir celebrar essas pessoas que hoje estão na linha de frente. Muitas das figuras que estão aqui, a Lorna, o Thiago, estão ali na linha de frente colocando o seu trabalho para poder demonstrar que nós, LGBTQIA+, estamos aí dentro da sociedade prestando serviço social, mas também como pessoas conseguindo chegar a lugares que não foram imaginados para a gente e que foram marginalizados para a gente. A solenidade teve início com o vídeo da cantora e atriz Jane de Castro, que morreu em 2020, cantando o hino nacional. Jane participava ativamente de movimentos LGBTI+, e era a presença certa nas passeatas e manifestações. Entre os premiados da noite estavam os jornalistas Eric Rianelli e Pedro Figueiredo, da TV Globo, que são casados. Os dois nunca esconderam um relacionamento, que já dura nove anos, e tem sido alvo de mensagens de ódio, mas também de muitas demonstrações de carinho. Eu fico muito feliz, eu nunca imaginei passar a ter essa oportunidade quando cresci, e é muito bom estar aqui representando a minha família também. O Pedro hoje não está aqui, está de férias viajando no exterior, mas é uma honra, eu estou com os meus parentes aqui, com amigos muito queridos que vieram me assistir, e eu estou muito feliz em poder dividir essa homenagem e essa noite com pessoas que têm uma trajetória de luta de décadas. Eu cheguei ontem e essas pessoas que estão sendo homenageadas aqui batalharam muito para que eu pudesse estar onde estou. A cerimônia teve ainda a entrega da medalha Tiradentes para o estilista Almir França e a participação de várias personalidades ligadas à cultura e ao movimento LGBTI+. É uma celebração da democracia, da pluralidade, é um espaço que é a casa do povo, e a gente vê o povo aqui representado a partir desses movimentos. É uma noite de celebração, onde serão homenageados jornalistas, também artistas, e a cultura não poderia deixar de estar presente.